Que beijo bom, beijão gostoso, gosto de bom bom Tanta caliça Quando você me beija, não gostei de brindar Quando a gente me ama, não gostei de beijar Que beijo gostoso, não gostei de virar Quando a gente beija, não quer mais parar Tem gente que beija quando está dançando Quando está sorrindo, quando está sonhando E todo jeito, o beijo vai rolando Rolando, não quer mais parar Ai, que é gostoso, beijar Que beijo bom, beijo gostoso, gosto de bom bom Que beijo bom Ai, que é gostoso, gosto de bom bom Eu gosto de ver a roupa e nação Que é um beijinho de um pedão Que é uma vez em mim, que é um beijinho Que beijo bom, beijo bom Que beijo bom, beijo bom, beijo bom Que beijo bom, beijo bom, beijo bom Que beijo bom, beijo bom Que beijo bom, beijo bom Beijo gostando, gostando de bombo Beijo gostando de bombo